o salve salve pessoal tudo beleza com vocês tudo tranquilo tudo certinho bom eu sou Judo Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós postamos aí as informações do mundo rodoviário para vocês e galera eu quero falar das resoluções da NTT que ocorreram durante esta semana simbora então galera antes de iniciar aí as resoluções eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal ativarem as notificações e deixar o like aí que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal tá me siga também nas minhas redes sociais principalmente na página Judo Costa Pé na estrada ônibus e caminhões onde nós postamos as informações canais parceiros também publicam as informações dos seus canais tá e também a aba aqui da comunidade tem meu Instagram né não sou muito que está indo por lá mas de vez em quando a gente está trazendo informação lá tá bom então é isso aí galera vamos falar para vocês aí as resoluções que ocorreram aí bom pessoal a NTT autoriza implantação de linhas para planal transporte januária e nordeste transportes a superintendente serviço de transporte ao viado de passageiros da agência nacional de transportes terrestres a NTT publicou sete portarias no Diário Oficial da União desta sexta-feira dia 25 de setembro de 2020 com atenção a solicitação da implantação de linhas feitas por diferentes empresas de ônibus de transporte interestadual pela portaria número 770 a agência autorizou o pedido da empresa planalto do transporte limitada para implantação da linha Joinville Santa Catarina a Ijuí no Rio Grande Sul prefixo número 16 0162-00 com os mercados a seguir como seção de Joinville para Carazinho e Passo Fundo e em três portarias a empresa Paratins Transporte e Turismo foi autorizada a para implantar as seguintes linhas como mercados pela portaria 757 a linha Goiânia a Santana do Araguaia no Pará prefixo número 12-0535-00 com os mercados a seguir como seções de Aragarças Goiás para Água Boa, Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Confressa, Nova Xavantina, Porto Alegre do Norte, Ribeirão, Cascadeira, São Félix do Araguaia, Vila Rica e Santana do Araguaia no Pará de Goiânia para Água Boa, Alto Boa Vista, Barra do Garça, Bom Jesus do Araguaia, Confressa, Porto Alegre do Norte, Ribeirão, Cascadeira e São Félix do Araguaia, de Santana do Araguaia para Água Boa, Barra do Garça, Confressa, Nova Xavantina, Porto Alegre do Norte e Ribeirão, Cascadeira. Pela portaria número 764 a linha Goiânia Canarana no Mato Grosso prefixo 12-0534-00 com os mercados a seguir como seção de Aragarça para Água Boa, Canarana e Nova Xavantina, de Goiânia para Água Boa, Alto Boa Vista e Barra do Garça. Pela portaria número 765 a linha Goiânia, Querência, Mato Grosso prefixo 12-0533-00 com os mercados a seguir como seção de Aragarça Goiânia para Água Boa, Nova Xavantina, Querência e Ribeirão da Cascadeira, de Goiânia para Água Boa, Barra do Garça e Ribeirão, Cascadeira no Mato Grosso. Já pela portaria número 766 a NTT atendeu o pedido da empresa Nordeste Transporte Limitada para importação da linha São Paulo a Foz do Iguaçu no Paraná, prefixo 080279-30 com os seguintes mercados como seção de São Paulo para Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cascavel e Média Negro. Ainda pela portaria 767 a agência definiu o pedido da empresa Januária Transportes e Turismo para implantação da linha Direta Juvernilha-Minas para Brasília via Vitória. Pela portaria número 769 a NTT atendeu a autorização da empresa Viação Novo Horizonte a suprimir a linha Itumbiara-Goiás a Santa Maria da Vitória Bahia, prefixo 12-0165-61 com os mercados a seguir como seção de Entubiara para Santa Maria da Vitória Bahia, Barreiras e Serra Dourada, de Goiânia para Barreiras, Serra Dourada e Santa Maria, de Anápolis para Barreiras, Serra Dourada e Santa Maria da Vitória, de Brasília, Formosa, Alvorada do Norte e posse para Santa Maria da Vitória. Na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, a Superintendente de Serviços de Transportes e Aviagem Passagens da Agência Nacional de Transportes e Terrestres publicou algumas portarias sobre pedidos de inclusão de mercados solicitados por empresas de transporte de viagem interestadual. A deliberação nº 414 concedeu anuência a transferência a seguintes mercados da empresa aviação São Luís para a empresa Expresso Itamaraty SA, apesar que a São Luís nunca chegou a operar esses mercados, né? De Paranaíba, Jundiaí, Paranaíba, Catanduva, Aparecida do Tabuado, Catanduva, Aparecida do Tabuado, Araraquara e Aparecida do Tabuado, Rio Claro. Com isso, é modificada a licença operacional nº 2 da empresa aviação São Luís e a licença operacional nº 75 da Expresso Itamaraty. Pela portaria nº 754, foi atendido o pedido da empresa Guerini 600 SA para a inclusão dos mercados a seguir sua licença operacional nº 82, de Três Lagoas para Paulo e Sé, São Paulo e Panorama. Já pela portaria nº 755, a NTD atendeu o pedido da empresa Guerini Transportes SA, a sua licença operacional nº 82, de Londrina para José Bonifácio, de Rolândia, Paraná para Presidente Prudente, Martinópolis, Oswaldo Cruz, Parapuã, Rinópolis, Santópolis, do Aguapei, Arassatuba, Birigui, Penápolis, José Bonifácio, São José do Rio Preto, de Arapongas para Presidente Prudente, Martinópolis, Oswaldo Cruz, Parapuã, Rinópolis, Santópolis, do Aguapei, Arassatuba, Birigui, Penápolis, José Bonifácio, São José do Rio Preto, de Apucarana, Paraná para Presidente Prudente, Martinópolis, Oswaldo Cruz, Parapuã, Rinópolis, Santópolis, do Aguapei, Arassatuba, Birigui, Penápolis, José Bonifácio, São José do Rio Preto, de Mandaguari para Martinópolis, Oswaldo Cruz, Parapuã, Rinópolis, Santópolis, do Aguapei, Arassatuba, Birigui, Penápolis, José Bonifácio, São José do Rio Preto, de Maringá para Presidente Prudente, Parapuã, Rinópolis, Santópolis, do Aguapei, Arassatuba, Birigui, Penápolis, José Bonifácio, São José do Rio Preto, de Astorga, Paraná para Parapuã, Rinópolis, Santópolis, do Aguapei, Birigui, Penápolis, José Bonifácio, São José do Rio Preto, De Jagua Pita, para Presidente Prudente, Parapuã, Rinópolis, Santopolis, Aguapeibí, Revi e Penápolis, José Bonifacio, São José do Rio Preto. De Prado Ferreira, Paraná, para Parapuã, Rinópolis, Santopolis, Aguapeibirigui, Revi e Penápolis, José Bonifacio, São José do Rio Preto. De Florestópolis, para José Bonifacio, São José do Rio Preto. A Deliberação nº 413 A diretoria colegiada da NTT negou provimento ao recurso interposto pela empresa Expresso Guanabara mantendo assim os termos da Deliberação nº 378, 14 de agosto de 2020 que autorizou novos mercados da empresa Gorin 600 De Assis e Tupã para Londrina, Porecatu e Sertanópolis no Paraná De Curitiba, Paraná e Imbau para Assis, Paraguaçu Paulista, Tupã e Quatá De Paraguaçu Paulista para Londrina, Sertanópolis e Porecatu De Penápolis para Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Sertanópolis e Porecatu De Ponta Grossa para Assis, Paraguaçu Paulista e Tupã De Quatá para Londrina, Ponta Grossa e Sertanópolis e Porecatu A Deliberação nº 415 A diretoria colegiada rejeitou o pedido de reconsideração apresentado pela empresa Congresso de Transportes mantendo assim os termos da Deliberação nº 363, de 7 de agosto de 2020 A Deliberação nº 363 autorizou a missão da licença operacional nº 177 para a empresa Transportes Santa Maria Limitada com sede em São Bernardo do Campo, Nova Imbécia Paulista a incluir mercados e cidades dessa região até Belo Horizonte Belo Horizonte, Contagem e Betim para São Bernardo do Campo, Bragança Paulista, Atibaia, Guarulhos e São Caetano do Sul e Santo André A NTT atende a pedidos de inclusão de mercados das empresas Satélite Norte e Amatur Amazônia e Turismo A Superintendente de Transportes Rodoviário de Passagem da Agência Nacional de Transportes Terrestres da NTT publicou na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020 duas portarias em atenção à solicitação de empresas de ônibus de transporte rodoviário interestador Pela portaria 762, em cumprimento à ação da tutela a agência revogou a portaria nº 473, de 29 de julho de 2020 publicada no Diário Oficial da União de 10 de agosto de 2020 que indeferiu o pedido da empresa Amatur Amazônia Turismo Limitada Como mostrou, essa portaria havia negado o pedido da Amatur Amazônia Turismo para operar a linha Porto Velho-Rondônia-Alabreia no Amazonas por inobservância disposta no artigo 10 da resolução nº 5.893, de 2020 que trata do nível de implantação do segundo sistema de monitoramento de transporte estadual e internacional de coletivo Dessa maneira, a empresa está autorizada a incluir os mercados de sua licença operacional nº 65 Já pela portaria 771, também em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos do mandato de segurança a agência atendeu o pedido da empresa Expresso Satellite Norte Limitada para a inclusão dos mercados a seguir sua licença operacional De Goiânia para Santarém, Vazia Grande, Mato Grosso, Jangada, Nobres, Nova Mutum, Sorriso, Itaúba Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto Azevedo, Matupá, Guaratã do Norte, Altamira Nova Progresso, Pará, Trairão, Pará, Itaituba, Pará e Rú Rópolis, no Pará D. Itaberaí, Goiás, Ejussara, Goiás, Farabarra do Gás, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Vazia Grande, Jangada, Rosário do Oeste, Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto Azevedo, Matupá, Guaratã do Norte, Altamira, Nova Progresso, Trairão, Itaituba, Rú Rópolis e Santarém D. Barra do Garças para Altamira, Nova Progresso e Santarém D. Itaberaí, Maruela do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Vazia Grande, Jangada, Rosário do Oeste, Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto Azevedo, Matupá e Guaratã do Norte, Altamira, Nova Progresso, Trairão, Itaituba, Rú Rópolis e Santarém, D. Sinop para Altamira, Nova Progresso e Santarém E galera, saiu uma notícia aqui no dia do transporte, já que estamos falando de resoluções da NTT, bem interessante, né? sobre a Brasil Sul Bom, vamos ler a matéria aqui, deixa eu minimizar a minha tela, aproveitando aí e vamos falar um pouquinho pra vocês aí de uma nova linha que a empresa vai estar operando, né galera? Bem interessante a nova linha aí, vamos dar uma analisada Grupo Viação Garcia Brasil Sul alcança oito novos destinos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul A nova linha Londrina Canoas começou a circular em setembro e passou a atender a cidade de São Lourenço do Oeste, Chapecó, Erestim, Getúlio Vargas, Passo Fundo, Soledade, Lajeado e Canoas Com a entrada em operação, a nova linha Londrina Canoas, o Grupo Viação Garcia Brasil Sul ampliou sua atuação na região Sul em oito novos destinos A nova linha que passou a operar em setembro atende a cidade de São Lourenço do Oeste e Chapecó e Santa Catarina E Erestim, Getúlio Vargas, Passo Fundo, Soledade, Lajeado e Canoas no Rio Grande do Sul A nova operação interliga ainda Londrina, Bucarana, Ivaiporã, Pitanga, Guarapuava e Maringá a importantes municípios do sul do país Olha só, né? Que interessante Deixa eu dar uma lida aqui Em comunicado, o Grupo GBS destaca as ligações a Chapecó Relevante, Centro Industrial Erestim, segunda cidade mais populosa do Norte do Rio Grande do Sul Passo Fundo, quarta maior economia gaúcha e Canoas, segundo maior PIB do Estado Bem interessante, né? No caso do Estado do Paraná, o Grupo GBS ressalta que a cidade de Londrina, Pucarana e Maringá que já possuíam linhas rodoviárias até Porto Alegre poderão agora contar com ligação para mais cidades Os moradores municípios Paranaenses de Ivaiporã, Pitanga e Guarapuava que não contavam com acesso a nenhuma das cidades da nova linha tem agora novas oportunidades de turismo e negócios Com os novos destinos, o Grupo GBS passa a atender 222 cidades totalizando 135 linhas rodoviárias que circulam em 7 estados Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul Rio de Janeiro e Minas Gerais Estefano Boico Júnior, vice-presidente do Grupo Destaque Abre aspas Estamos monitorando novas oportunidades de expansão elevando os diferenciais dos nossos serviços a mais pessoas Pois é, galera Então, bem interessante aí, né? Olá, pessoal! Tudo beleza? Pois é, você está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja Ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos Ou até mesmo fazer aquelas compras Que você sempre gosta de fazer para o seu comércio Pois, meu, quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí A empresa Conexão Turismo Do meu amigo Luiz Duarte E quero apresentar para vocês o carro dele Que vocês estão vendo aí, né? Pois bem, esse carro aí é um Paradiso 1200 Sobre o chassi Scania K 124 de 360 cavalos Como vocês podem ver nas imagens O carro é todo bonito, todo reformado Tem banheiro, ar-condicionado Para você fazer aí a sua viagem A qual talvez você queira fazer E ele não é cadeiro, tá? Ele é bem, para vocês terem um dinheiro meio curto aí, né? Mas sabemos que o Brasil está meio complicado Pois bem, se você quiser entrar em contato com o meu amigo Luiz Eduardo Pelo telefone 98701940 Conexão Turismo Aonde você faz a sua conexão sem pagar caro Beleza? Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante Eu sei que há várias pessoas que gostam de fazer os seus turismos Mas talvez não conheçam uma agência de qualidade Principalmente você que quer ir para a Bahia Cidades, lugares como Iel, Salvador, Porto Seguro Bom, agora não tem mais problema Quero apresentar para vocês a agência de viagens Helden Turismo Bom, a partir da Bahia você pode escolher a agência Com excelentes profissionais Tratamento VIP com guias E empresa que vai deslocar vocês nos lugares turísticos da Bahia Bom, se você quer aí fazer parte das excursões para a Bahia E outros eventos É só entrar em contato com a Helden Turismo Pelo telefone BDD 7598884829 Helden Turismo Aonde você faz o seu turismo com segurança Olá, você que gosta de ônibus rodoviários Curiosidade das estradas, itinerários e muito mais Se inscreva no canal Julio Costa Pé na Estrada Link na descrição Então é isso aí pessoal Essas foram as resoluções da NTT Que ocorreram durante a semana Espero que vocês gostem do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E ative as notificações E até a próxima E eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.